Comprei, rapaziada! Comprei a fita de LED que os caras da gringa usam, papai! É o seguinte, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Nada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou colocar LED no Camaro do Coronado. Mano, comprei essa fita de LED aqui, que tem várias cores, tá ligado? Tem vermelho, tem branca, tem azul, tem laranja, tem verde, tem azul, tem pink. Pera, 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 rapaziada! Antes de você ver o resto do vídeo, eu quero, mano, falar pra vocês que é hoje, meu parceiro! É hoje, meu parceiro! Hoje acaba, meu parceiro! Hoje acaba a açãozinha do Camaro e a XJ6, rapaziada! Então, mano, se você não participou ainda, é hoje, mano! Hoje, dia 11 do 10, essa sexta-feira agora, às 7 horas da noite, o Camaro vai ter um novo dono, rapaziada! Então, se você não participou ainda, coloque seu celular nesse QR Code aparecendo aqui na tela ou clica, mano, no primeiro link na descrição do vídeo. É apenas 12 centavinhos, rapaziada! 12 centavinhos pra você mudar de vida, ter um Camaro com kit ZL1 exclusivo no Brasil e a minha XJ6 mais zero, mano! Com apenas 17 mil quilômetros rodado. Então, rapaziada, antes de você ver esse vídeo todinho eu colocando a surpresa do Coronado, aquele... Mano, esse aqui já é o final do vídeo, mas eu não pude deixar de falar pra vocês que é daqui a pouco o grande sorteio desse Camaro e um de vocês pode ganhar. Eu quero que um fã ganha, tá ligado? Então, mano, não perde a oportunidade, clica no primeiro link na descrição do vídeo, 12 centavinhos, que você pode ganhar mais de 300 mil reais em prêmio, mano! Camaro e a minha XJ6 e minha viagem paga pra conhecer todo mundo dos randos. Então, vai lá, não perde a oportunidade e bora pro vídeo? Bora pro vídeo, vamos voltar! Meu parceiro, você gostou ou não? Não fala nada, não fala nada, não fala nada! Depois vocês vêem. Rapaziada, bora pro vídeo e não perca a oportunidade porque esse Camaro sai hoje. Clica e participa, bora! Mano, fica a coisa mais linda. Eu comprei esse aqui da gringa, demorou chegar. Então, mano, eu tenho certeza que a qualidade desses LEDs aqui vai ser, mano, nervosa, tá ligado? O bagulho tá tudo em inglês aqui, mas eu acho que é fácil a instalação. Peguei aqui o manual, mano, olha do jeito que é instalado. É fácil, tá ligado? É, parece ser simples, coloca bem na bateria aqui mesmo. E, ó, a cita de LED é uma aqui no canto, uma na frente, no outro canto e uma atrás. Mano, manual lido, produto em mãos. Mano, vem até um controlinho e uns tie-up, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos instalar toda essa parangandaia. Tem vários LEDs aqui. E, mano, vamos ver se vai dar bom esse projetinho que eu vou fazer aqui. Mano, é simples, tá ligado? Eu preciso colocar uma cita de LED aqui, uma cita de LED lá, uma do outro lado e uma atrás. E ligar tudo isso aqui na bateria. Eu acho que o Coronado vai gostar muito, tá ligado? Eu paguei muito caro nessa fita de LED, veio lá da gringa. E, mano, tomara que ele goste. Porque o Camaro, mano, vai ficar sensacional. Vai ficar pique, veloce e furioso, tá ligado? Então, é isso. Como eu não sei instalar, eu vou levar lá um Karate. Vamos fazer isso hoje e agora. Bora? Vamos bora lá, meus amigos? Chama. E hoje o Camaro vai ficar diferenciado. Nossa senhora, meu parceiro! Chama! Bora nessa, rapaziada? Eu já peguei aqui o Camaro do Coronado, então. Mano, vamos acelerar o bichão, porque esse Camaro aqui, ó. Nossa, é nervoso, Zé! Nossa! Mano, fazia tempo que eu não andava de Camaro, hein? Juro! Que bagulho louco, véi! Chama, papai! Olha essa visão! Pode entrar, meu filho. Pode entrar que eu sou legal, Zé, Zé! Mano, a gente vai pegar uma BR aqui agora. E eu vou acelerar tudo, irmão. Vambora! Luz! O Camaro tá funcionando aí. Nossa! Nossa, Fiora, Zé do céu! Que massa, mano! Juro! Chama! Uuuu! Vamos embora! Nossa! Bora! É nervoso, Zé! Fazia tempo que eu não tava de Camaro. Tá reduzido do bicho, ó. Luz! Mano, que massa! Mano, você é meu cara mesmo? Eu sempre doze de Camaro, eu sempre amei. E o Camaro do Coronado tá nervoso. O Coronado, juro! Chama! Mano, vamos chegar agora lá no Eric. Vamos parar de onde a gente vai instalar todas as paradas de fiação. Eu não sei mexer com nada nesse bambu. Só que eu sei que ele domina, tá ligado? Só que ela tá indo pra gente ter acesso. Nós temos uma barna que está storms. E aí? Múmero. Vamos lá com essa barna. Vá um barna. E aí? uma fita de LED pra colocar no Camaro, mano, gente. Já chegou a ver isso? Ó. Aqui é caixa. Coloca embaixo do carro. Deixa eu entrar no meu Camaro aqui. E aí, filho? Deixa eu entrar no meu Camaro aqui. Por que seu Camaro? É, porque eu vou ganhar, né, pai? Você vai ganhar? Não vai ganhar no mundo. Rapaz, deixa eu falar a coisa pra vocês. Tá todo mundo? Você já comprou? Já comprei. Já comprou? Não comprei, não. Rapaz, deixa eu falar pra vocês. Esse Camaro aqui, mano, eu e o Coronado estão fazendo uma açãozinha pra vocês. Então, mano, se você ainda não comprou, não tá participando, não segue a gente no Instagram e tá vendo isso só agora, mano, eu vou deixando o primeiro link na descrição do vídeo pra você concorrer a esse Camaro do Coronado aqui, mano. Eu tô fazendo por 15 centavinhos, mas eu acho que vai ter promoção hoje. Vai estar 9 centavinhos. Hoje vai ficar o peixe já aqui. Hoje vai ter promoção. Hoje tá tendo promoção de 9 centavinhos, rapaziada. Então não perde essa oportunidade. Tem 19 bilhete premiado. E, mano, não é ilegal. O bagulho é legalizado pela Suzep. Então, mano, pode comprar à vontade, porque todo o dinheiro que tá dado vai ser, mano, distribuído pra ação, tudo bonitinho. É o Camaro e a XJ6. Às vezes vocês não sabem, tá vendo esse vídeo de paraquedas só pelo canal do YouTube, só que eu tô fazendo lá pelo meu Instagram, demorou? Então, mano, se você quer ter a chance de ter esse Camaro na sua garagem, primeiro link na descrição do vídeo. Concorra, mano. Comprar vários números, porque cada número é 9 centavinhos só. Tá barato demais, né? Tá barato demais. Tá barato demais? Tá de graça. Hã? Tá de graça. Tá de graça. Mano, é pra todo mundo conseguir participar. Eu quero, mano, de verdade mesmo. Não querendo falar de vocês, mas eu quero que um inscrito ganhe, mano. Mas também que eu sou inscrito. Mano, de verdade, eu quero que um de vocês ganhe esse Camaro aqui, porque a gente vai trazer você pra casa. Você vai conhecer a casa Hunts, os meninos, tirar foto com o Renato. Tudo, mano. Tudo pago. Tem um acompanhante aí. Mano, vai ver seu Camaro lá em casa. Vai pegar a J6. E, mano, já era, papai. Se eu ganho, é só bolinho. Hã? Só vai ficar rodando com ele. Até acabar o pneu. Ah, e a gente gravou uns vídeos. É, fazendo zerinho com ele e tudo mais. Que é esse vídeo aí, ó. E as pessoas perguntam... Ah, mas esse pneu é uma careca. Não. É que o IPVA paga o tanque cheio. E os quatro pneus novos, mano. Então os de trás a gente vai trocar, então. Já mandei isso aí pra fazer humor na entrega. É, esse aqui já vai estourar. Mano, esse aqui é o dia que o cara ganhar, né? Vai estourar ele, sim. Aí vai com dois pneus novos pra vocês. Porque não é que é? Negócio da bagunça, né? Não quer uns brinquedos pra deixar guardado, né? Quer acabar com tudo. Então, mano, é isso. Ô, você acha que o Coronado vai gostar? Dá pra fazer? Dá pra dar assim. Então, vamos dar uma olhada só pra... Ó, a fita é essa aqui, ó. É isso, rapaziada. Não perde tempo. Bora, mano. Compre a açãozinha do Camaro, mais a XJ6. Porque, mano, tá liberado, tá bom? Tá liberado pra vocês. Mano, vamos ver lá, então. Como que coloca essa parada aqui, ó. Ah, mas Zeca... Já vem tudo, né? Certinho. Os quatro lados. Já corta. Na frente, na trás. Você acha que vai ter que aumentar o fio? Vai. Vai ter que aumentar o fio só, né? Vai ter que aumentar o fio. Fazer o esporte, os emendas. Muda a Yorgue no elevador. Vai pra fazer hoje? Hoje. Faz. Faz. Eu tô louco. Faz. É nóis. Seis horas vem buscar ele, tá? Nós tamo junto, valeu. Vambora, planta Uber aí. Hoje, né? Não, faz mais tempo mesmo. Verdade. Vai entregar amanhã. Amanhã? Amanhã, mas... Então hoje é tarde? Não, não tem jeito. Não, é verdade. Você tá ligado? É, bagulho, é foda. É difícil? Não, beleza. Tá vendo, né, rapaziada? Então o Camaro vai pra você, hein? Já com a luzinha. Já com a luzinha de LED e o bagulho é difícil. Quanto será que eu vou dar o serviço aí? Mano. Baratinho. Vamos firmar, mas é barato, né, caro, mano? Amor de Deus, né? Essa fit de LED foi cara, meu parceiro. Mano, tá vendo? Camaro, mano. Com luz de LED. Olha o top. Filezinho, espelhinho novinho. Espelhinho novinho, pvapá, tô encheio. Ixi, daquele jeito. Só acelerar, você é feliz. É isso, rapaziada. Primeiro link aí. Compra aí, mano, a açãozinha do Camaro. Vou fazer 9 centavos nesse... No dia que esse vídeo sair, já vai estar 9 centavos. Pra a rapaziada do YouTube comprar com desconto. Tá 15 centavos, vou fazer 9 centavos. Vai acabar os números de uma vez. Calma. Já tem data marcada, viu? Ó. Já vai sair. É isso, mano. Vou pedir meu Uber. Nego, fica com Deus. Valeu, valeu, Diego. Valeu. Como o caralho está viajando, né? Tá. Aproveitando a vida, né? É. Fechou, mano. Vamos pedir Uber. Minha vez de Camaro vai voltar até a... Bom, rapaziada, Uber acabou de chegar já. Vamos lá, meu filho. Acelera o bagunho aí, Zé. Vambora. Não, vem pra frente, filho. Olha, o Camaro tá atrás. Você não vai lá ver, não? Eu vou lá ver, então. Nossa, o Camaro tá coladaço. Ó, o sensor até pitou. Uber Paul. Eu fico mandando vir pra frente. Será que eu acho que eu te conheço, tipo? É. É. Bota o cinto aí, que aqui é o Ford Camaro. Camaro, Ford Camaro. Vambora, Zé. Já arrumei um Uber aqui pra me levar lá pra casa. Esqueça tudo, Zé. Tchau, Camaro. Vambora. Então, mano, amanhã vai ficar pronto. Vou partir pra casa agora. É... Um ruim que o Coronado agora vai perceber. Eu vou ter que chegar lá em casa e falar pra ele que eu vou fazer esse vídeo. Eu ia fazer de surpresa. Mas como o Coronado, ele vai usar o Camaro hoje mais tarde, ele vai perceber. Então eu vou ter que chegar lá em casa e falar pra ele que eu peguei o Camaro dele escondido pra fazer esse vídeo. Mas eu acho que ele vai gostar. Eu queria que tivesse pronto hoje, mas só vai ficar pronto amanhã, então dá nada não. Calma, papai. Eu ia aqui em casa. Será que o Coronado tá aqui? Será que aquele raparinha vai? Eu não sei. Tipo assim, eu queria fazer surpresa, tá ligado? Boa tarde. Boa tarde. Coronado, tá aí? Vem, tá aí. Tá? É. É isso, tá? Bom. Peguei o Camaro dele. Fui fazer um negócio bom aí, agora ele vai ficar sem carro. O que você fez? Eu, sabe aquelas fitas de LED, pedi na gringa. E aí chegou, aí eu levei lá pra fazer. Deu lugar por baixo? É. Nossa, que top. Massa, né? Aquela que você consegue ficar até girando assim as cores? Isso, isso. Parece um computador gamer. Nossa, aquela é top. É. Porque as antigas você coloca uma cor só, né? Isso, fica lá só. Fica girando as cores RGB assim? É, no site falou que sim. Se eu fui enganado, eu não sei. Eu comprei pra ser essa. Eu comprei, gente. Se não for, vai aquela mesmo. Mas eu comprei pra ser essa. Aquela é RGB. Quer ver? Demora não? Hã? Demora pra ficar pronto? Então, era pra ficar pronto hoje. Ai. Mas aí vai ficar pronto amanhã. Tá bom? Tá bom. Cadê o coronário? Quem? Você tá aprontando. Ah, eu comprei um bagulho muito louco pra ficar marcado coronado. Vamos lá pra ele. É um bagulho muito... Tá ligado, né? Colar, colar. Oi. Vamos lá pra você. Vamos lá pra você. Não, mas é aí sim que vê como que tá ficando essa bagaça. Posso ver? Pode ver. Tá virando um bom de casa já? Pode ver também? Pode. E aí, galera, colar aí. Nossa, tá ficando massa. Nossa, indústria, Zé. Cadê o chão, né? Caraca. Tá legal, hein, Zé? Mano, eu tenho uma nota de sabor e uma ruim pra te dar. Ui, mas já? Já. Mano, era pra ser só boa. Só que às vezes vai ficar ruim porque às vezes você precisa usar. O cara vai com a primeira. A boa é que eu comprei uma fita de LED pro Camaro, coisa mais vinda. Aí a gente rebeca, mano. Fica brilhando as coisas. Mas, ó. Embaixo do carro. Ah. Obrigado. Tipo... Vamos pra praia. Isso. Decidi. Só que daí eu peguei escondido, fui levar lá. E aí ele vai ficar pronto só amanhã daí. Ah. Hoje você não vai usar. Ah, não, não. Caraca, cara. Eu tentei fazer hoje, já que hoje não vai dar. Ah, Zé tinha um compromisso hoje. Agora o C tá sem carro e o Léo também tá sem carro. Você também tá sem carro? É. Mas eu também tô de Uber. Mas eu também tô de Uber. Tô de Uber. Tô com o D. Meu Deus. Ah. Eu peguei esse óculos. Então tá bom. Como é que você quer usar? Pelo menos o óculos eu trouxe. É isso, mano. Esse vídeo eu vou acabar ele só amanhã, então. Vamos esperar ficar pronto. É fazer surpresa pra você. Só que quando você ia usar o carro, ele entrava, vai ter que contar. Então amanhã... Ele muda o discurso, né? Muda. Ele brilha tudo assim, ó. No anúncio mostrava que brilhava. Você tá com a cara de quem tá trolando? Não, não, eu não tô trolando, eu tô fazendo sério. Tá. É sério, eu tô fazendo. Tô fazendo bonitinho, galera viu? Só que amanhã, amanhã vai ficar pronto. Amanhã eu vou pegar lá e eu quero mostrar pra você. Mas eu queria fazer esse bagulho, faz tempo. Lembra como tinha que ser? Tá bom. Eu queria fazer o Léo de baixo, os caras pegam o maior cara, aí eu não sabia se eu fazia. Tinha uma loja aqui que fazia, só que, mano, os caras, nossa, os caras viajam, sei lá. Os caras vêem nós, eles falam assim, ah, esse tem dinheiro, eu vou cobrar 7 mil reais. Sabe quanto? Ah, dá em mil pra mim colocar esse Léo de baixo pra ele. Depois de dois dias, rapaziada, esperando esse Camaro ficar pronto, ele finalmente, rapaziada, tá prontinho. Mano, eu vou entregar ele pro Coronado agora e eu quero ver a reação de vocês e a reação do Coronado ao ver, mano, esse Camaro, mano, cheio de LED, tá ligado? O bagulho ficou sensacional, mas ficar entre nós, eu pensei que ia ficar um pouquinho melhor. Eu acho que eu fui enganado e vocês vão ver o porquê. Rapaziada, eu já tô chegando aqui em casa, certo? E aí eu vou ligar pro Coronado, chegar, mano, aonde eu vou deixar o carro guardado, mano. O Coronado ficou dois dias em Camaro e o bicho já deve tá maluco. Vambora, papai, vamos acelerar o caramba. Cê tá doido, mano, esse Camaro aqui é zica demais, zica. Cê tá doido, Zé? Mano, eu vou ir aqui, ó, aonde a gente entrega os carros novos quando a gente vem aqui, tá ligado? Vai ser por aqui mesmo, mano. Vou ligar pra ele já. Já vou ligar agora pro Coronado. Quer ver? Chama, papai. Ó. Ô, meu filho, só na boa? O que você quer? Mano, cê não tá ligado com o que eu tô agora, meu parceiro? Com quem? Não, com o quê? Mano, eu tô com o seu Camaro, zica. Seu carro ficou pronto. Ah, depois de três meses? Ô, louco, foi só dois dias, só, zica. Zé, não aguento ficar sem carro. Mano, eu tô aqui na rua de baixo com o carro, aonde a gente entrega os carros novos, sabe? Mano, vem aqui ver seu carro, mano. Seu carro, tipo assim, tá lindo, maravilhoso. Eu fiz um polimento nele. Fala que choveu, né? Mas eu fiz um polimento nele e coloquei uma parada muito louca, cê vai gostar. Vem, 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 vem. Ai, 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 ai. Vem, vem, vem. Onde que é? Aqui na rua de baixo, onde que a gente mostra os carros novos. Vou estacionar aqui, eu já cheguei. Nossa. Vem, 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 vem. Cê, espere... Ah, aguenta aí, então, que eu tô de apesa. Demorou. Tô errando mesmo, é perdido, hein? Demorou, vou esperar o cê. Tá, você tá de a pé, Zeca. Ah, eu até ia de moto, mas tá chovendo, vai me moiar minhas costas entendo se for de moto. Demorou, vou te esperar aqui embaixo. Vou descer de a pé aqui, ó. Vou descer a praça que tá indo. Tá, falou. Falou. Rapaz, o seu bicho tá de a pé, mano. O coronado tá de a pé. E, mano, eu vou parar o carro bem aqui. Aqui é a pracinha que ele falou, ó, tá vendo? Essa aqui é a pracinha. Nossa casa fica um pouco lá pra cima ali. E, mano, eu vou estacionar o carro, então, bem aqui. Bora. Aqui eu quero mostrar pra vocês, mano, como que ficou essa obra de arte, mano. Rapaziada, ficou sensacional, meu parceiro. Se liga só como ficou o Camaro, rapaziada. Mano, ficou muito, muito, muito chave. Só que, de verdade mesmo, não era isso que eu queria, tá ligado? Juro pra vocês. Eu gostei muito do LED. Ficou muito chave, combinou com a cor do carro, tá ligado? Só que faltou, mano. Olha aqui, eu comprei pela internet essa parada aqui, ó. E, mano, ficou faltando pedaço. Se liga. Ó, mano, atrás ficou bem top. Olha como que ficou. Mano, ficou muito, muito, muito zica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, olha só o seu Camaro, Zeca Olha, olha bem Ô, louco Mano, olha debaixo dele Eu coloquei a cita de LED Vai, mano, ficou nervoso Ai, que louco E aí, você tá na boa? Nossa, eu achei que eu nunca ia chegar aqui Nossa Pô, de longe não dá pra ver, acredito, por causa do farol? Sério? Caralho, como tu fez isso? Mano, eu coloquei uns LED debaixo dele Como se fosse neon de verdade, tá ligado? Que louco, ficou pensando com Braia Ficou muito louco, né? Só que você vai reparar uma coisa também O quê? Faltou LED, parece Tipo... Tipo, no meinho Só ficou no meinho, mano Tipo, não ficou no carro todo, tá ligado? Quando eu coloquei no meu carro, ficou inteiro Você comprou só metade da fita? Então, rapaziada Olha isso aqui, mano Ó, mano, o bagulho ficou chave, tá ligado? Ó, eu coloquei e paguei mó caro nesse bagulho Nossa, a gente ficou zica Ficou massa, né? Tá louco? Só que, mano, só tá um... Na câmera, mano, parece que tipo assim Só tem um risquinho, ó Só o meinho, só de Badagrade Só o meinho Mas, mano, era pra mim ter colocado tudo bonitinho Eu pedi essa peça na internet Foi a maior cota, mano Juro pra você Juro, juro, juro Mas tá aí Você colocou praticamente pro ganhador dela, né? Porque eu vou usar um dia e acabou ação dele Sim, é mais pro ganhador Rapaziada É o seguinte E, rapaziada, eu quero falar pra vocês Eu e o Coronado Mano Chama, papai O Coronado vai ficar sem Camaro, na verdade E vai ter uma nova pessoa Que vai ser dono desse Camaro aqui Com kit ZL1 Rapaziada, de verdade mesmo A pessoa que ganhou esse Camaro Tá no céu, mano Porque é o único Camaro Com kit ZL1 aqui no Brasil Ziquíssimo, tá ligado? Esse carro é avaliado Mais de duzentos e noventa mil reais Só esse kit aqui Coronado pagou cinquenta mil Com farol Farol E esse para-choque aqui E é essa sexta-feira, mano Você tá assistindo o vídeo agora Mano, se você tá assistindo esse vídeo Antes das sete horas Ainda dá tempo de comprar Porque, meu parceiro Esse carro e a minha XJ6 Tá indo embora Hoje, mano Hoje, dia onze do dez Tá saindo o resultado Na Loteria Federal Às sete horas da noite E alguém vai ter, mano Esse Camaro aqui Nem é o Coronado mais Que é o dono desse carro aqui É, hoje é o meu último dia Mano, hoje é o último dia Do Coronado com esse carro E eu, mano Coloquei um presente Pro Coronado ver como ia ficar Mas quem vai usar Realmente é o novo dono Tá ligado? Se você quer participar Dessa açãozinha que tá rolando, mano Do Camaro do Coronado E da minha XJ6 É só você colocar o seu celular Nesse QR Code Aparecendo aqui na tela Que já vai cair direto no site Ou se você tá vendo Esse vídeo pelo celular É só clicar no primeiro link Na descrição do vídeo, mano Já vai tá lá, mano O site pra você poder participar É bem facinho participar É 12 centavinhos E é hoje, mano Hoje você pode ganhar Esse Camaro aqui E, velho Vim visitar a gente Aqui na nossa casa Mano, andar de Camaro Ou andar de XJ6 Mano, você pode escolher Você vai andar no seu kit Você vai andar no seu kit, rapaziada Não é que vai andar com você, na verdade O carro vai ser seu Não é que vai andar com você Mano É hoje É agora Então, mano Esse é o último vídeo Que eu tô gravando Com o Camaro do Coronado Sendo dele E amanhã Já tem outro dono Hoje, na verdade, né Mano, hoje Depois das 7 horas da noite Você já tá vendo esse vídeo Depois das 7 horas da noite Já era, mano Já perdeu a oportunidade De participar Só que se você tá vendo antes Mano, ainda dá tempo De participar Primeiro link na descrição do vídeo Vai lá, 12 centavinhos Faz sua fézinha Mano, compra um numerozinho O que é 12 centavinhos Imagina você ganhar Esse Camaro de 300 mil real Mano, faz sua fézinha Não perca tempo E, meu parceiro Gostou, prequito? Ó, já tem atrás Imagina Imagina a pessoa Que ganhar esse Camaro aqui Vai causar Vai, mano Vai causar ou não vai causar? O bagulho vai parar Mano, olha isso aqui Como ficou massa, véi O bagulho, tipo Tá chamando muita atenção, véi Olha Você tá louco Você tá louco Gostou, Coronel? Nossa senhora É isso, rapaziada Então, mano Não deixe de participar Da açãozinha do Camaro Mais a XJ6 Mais de 240 mil reais Pra vocês Em prêmio, demorou? Então, mano Hoje é o último dia Clica no primeiro link Na descrição do vídeo E boa sorte Pra geral Porque esse Camaro aí, ó Vai ser seu papai Vambora É isso, Coronadinho Gostou? É isso, papai É hora de dizer adeus Pro Camaro, né? É, mano Vou dar um olhazinho com ele Assim, com os ledzinhos Pra eu curtir Porque já era Sete horas já era Já era Sete horas já era Então é isso, rapaziada Se você gostou Desse videozão, mano Deixa muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Valeu, falou E... Fui E... Transcrição e Legendas Pedro Negri